Música E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Dylan Dogg, publicação da editora Mythos, mas não trata-se da série clássica mas sim de uma nova série que se iniciou no ano de 2014 lá na Itália esse aqui é o volume 1 e esse daqui é o volume 2 você vai falar, Fernando, mas espera aí, essa nova série substituiu a série clássica? não, elas existem ao mesmo tempo, porém essa nova série traz algumas mudanças pontuais como a aposentadoria do Bloch, que é o investigador que acaba ajudando o Dylan Dogg nas suas missões e essa aposentadoria se dá já nessa primeira edição mas seria então essa nova série uma espécie de universo Ultimate? não, como o próprio texto introdutório diz, não é nessa pegada nós temos na verdade uma série que corre em paralelo não temos título Action Comics e Superman? os diversos títulos do Homem-Aranha? então, é basicamente o que você vai encontrar nesta nova série aqui do Dylan Dogg publicação é essa que conta com capa cartonada tem verniz, olha só o papel é o offset preto e branco um pouquinho mais aí de 110 páginas ao preço de R$ 26,90 mas dá pra você achar com desconto e eu vou deixar o link na descrição bom, primeiro não custa dizer que os quadrinhos italianos que já saíram do Brasil, que continuam saindo são publicações acima da média ou seja, dificilmente você vai ler algo ruim são sempre histórias medianas para muito boas e mais uma vez a gente encontra uma história de grande qualidade aqui com o Dylan Dogg nesse plot nós temos, além da aposentadoria do inspetor Bloch que fica um pouco feliz, mas ao mesmo tempo entristecido por estar se aposentando nós temos que a morte encontrou problemas sim, porque as pessoas não estão mais morrendo ela não consegue mais ceifar a vida dessas pessoas e cabe ao Dylan Dogg investigar o que está acontecendo mas com alguns cuidados porque ele acredita que a morte está atrás desse inspetor que foi o grande amigo dele e continua sendo que é o Bloch é uma publicação muito bacana ele tem essa pegada de thriller policial com sobrenatural a arte é bem bacana, não chega a ser nada espetacular mas consegue acompanhar de forma muito positiva o roteiro dessa publicação aqui tem aquelas cenas, obviamente, que exigem um trabalho mais do que ar escuro e o autor é bem competente na utilização desse jogo de sombras publicação, galera, que eu dou uma nota 8,5 fica a dica para vocês essa segunda edição Londres está em chamas é uma continuação direta do primeiro Van Gogh, ou seja o inspetor Bloch está aposentado e aqui nós temos a substituição dele na Scotland Yard pelo inspetor Tyron Carpenter ele que não gosta do Dylan Dogg ele realmente demonstra o seu desprezo acredita que o Dylan Dogg é um falsário um cara mequetrefe, todo canastrão que na verdade inventa coisas sobrenaturais para ganhar dinheiro e se dá bem temos também a introdução de uma nova personagem que vai ser muito importante nessa nova série do Dylan Dogg que é a Sargento Rania ela que também vai ter uma parada meio parromântico, né? do Dylan Dogg, pelo menos, é o que a gente percebe nessa introdução da personagem vamos ver se isso vai ser desenvolvido pelo roteirista e essa segunda edição, que é tão ou melhor ainda do que a primeira nós temos Londres em chamas basicamente, o Dylan Dogg, já no início da edição é preso pelo Tyron Carpenter e junto com a sua equipe de policiais levam ele lá para o departamento de polícia só que existe um outro preso que é aclamado pelo público, né? a população, na verdade, não quer que ele continue preso e aí começa uma revolta, galera simplesmente a cidade arde em chamas é a galera atacando a polícia, quebrando lojas fica algo extremamente caótico a polícia, de início pelo menos, tenta apenas conter esses manifestantes que querem que, não vou entrar em detalhes que esse preso simplesmente saia da cadeia que ele não fique detido só que depois começam ataques mais violentos a polícia precisa responder à altura enquanto isso, o Dylan Dogg está lá dentro, né? vendo aquele terror todo ele fala, ó, eu posso ajudar, né? então ele vai utilizar ali da sua astúcia para poder lidar com essa situação que tem, obviamente, um laço sobrenatural é uma publicação que traz esses elementos aí do cotidiano mas sempre com o terror de suspense terror envolvendo o sobrenatural a arte dessa edição está muito boa ao mover superior à da primeira edição você percebe um trabalho artístico mais pesado, né? muita sombra a arte final com uma espessura mais grossa as cenas de violência são muito bem retratadas os manifestantes atacando a polícia com bastões, né? a polícia respondendo com tiros de borracha a gás lacrimogênio a arte traz uma dinâmica e parece que você está vendo um filme em quadrinhos realmente muito boa então nós temos aqui mais uma grande história e eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para essa publicação realmente é muito boa essa nova série do Dylan Dogg então é isso daí, galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo não esqueça de dar o seu like se for fazer suas comprinhas faça pelos links aqui do canal Central HQs um abraço para todos e fui!